Quando eu era pequeninho, tinha mal inclinação Eu arriscava a minha vida pra montar em qualquer pagão Foi vida minha Eu lançava burro bravo, chegava ele no morão Machucava a terra, levanta a poeira do chão Foi vida minha Quando eu entrei pra dentro, saí colombio na mão Eu carcei meu par de espora, comei dor de coração Foi vida minha O que eu tinha mais vergonha, é da filha do patrão Eu tava dando risada, vamos ver o jeito do pião Foi vida minha Quando eu montei no macho, no descer de um ladeirão Eu vi a morte pro meus olhos, no descer de um chapadão Foi vida minha O macho pulava arco, que formava a terração Eu encontrei com meu benzinho Nem eu pude dar a mão Foi vida minha Foi vida minha Foi vida minha Eu vi a morte minha Eu vi a morte minha